Boa tarde, meninas! Eu tô aqui com uma dica pra dar pra vocês de como conservar alimentos na geladeira e não desperdiçar tanto alimento jogando o nosso dinheiro no lixo. Você vai pegar o seu vegetal na geladeira, que às vezes sobra da feira, higienizar bem, lavar bem, deixar bem lavadinho, e com plástico filme, vocês vão pegar, vão vedar bem, deixar bem vedadinho, bem vedadinho mesmo, e vão tirar todo o ar e vão simplesmente embalar eles. Todos eles, não importa. Às vezes sobra só uma cenourinha e vocês acabam perdendo, porque vocês não embalam direitinho, não colocam na embalagem, e às vezes vocês, com investimento, o ano todo, vocês conseguem economizar muito, deixando de jogar alimentos no lixo. Vocês vão colocar todos os alimentos através do páscoa filme, vocês vão economizar na feira. Tudo que vocês tiverem embalado não vai estragar, pra vocês terem uma noção, todos esses alimentos que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá vendo? Essa bobinha aqui, eu tenho ela na geladeira há mais de 10 dias, e ela tá perfeita, 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 perfeita. Então, muitas das vezes a gente acaba comprando as coisas na feira e jogando fora. Às vezes sobrou um pepino e ninguém quer comer, e aí a gente acaba esquecendo de fazer, e ele vai pro lixo. Então, essa é a minha dica de como economizar vegetais.